E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos sim, que é este daqui, pacto na encruzilhada. É isso? Bom, vamos lá. Tenho 27 anos e sou muito fã do canal. Bom, a história que vou contar hoje não aconteceu comigo, mas sim com a minha tia e uma amiga dela. Todos os nomes estarão trocados e algumas informações serão omitidas para proteger a identidade dos envolvidos. Muito obrigada. Tudo começou na década de 1970. Minha tia, que vou chamar de Rosa, era considerada a mais bela de cinco irmãs e veio de uma família muito pobre, onde até as coisas mais básicas faltavam em casa. Minha avó criou sozinha 13 filhos, em uma cidade bem do interior e sem oportunidades. Sendo assim, quando Rosa tinha em torno de 17 anos, decidiu ir para a capital em busca de melhorias, um emprego, uma possibilidade de mudar de vida. Ao chegar na capital, porém, as coisas se revelaram difíceis para uma moça sem estudos ou experiência. Rosa acabou então envolvendo-se com prostituição por não ter outra forma de se sustentar. Passados alguns meses, Rosa conheceu outra moça que também passava pelas mesmas dificuldades que ela. Vamos chamá-la de Bia. Ao contrário de Rosa, Bia não era uma mulher bonita, que chamava a atenção. Esqueci de trazer minha água. Apesar de todos os riscos e humilhações que essa profissão envolve, digamos que Rosa se dava bem. Consegui se sustentar e ajudar a família. Bia, entretanto, não tinha a mesma sorte. As duas dividiam um apartamento e Bia não tinha exatamente nada na vida. Acho importante frisar essa informação. A moça, que tinha em torno de 20 anos, 20 e poucos anos de idade, ela não tinha nenhuma família para apoiar ou ajudar. Tampouco tinha estudo. Nem beleza. E até as roupas que ela usava eram da minha tia, porque estava em uma situação, assim, realmente muito difícil. Um dia, a Bia se cansou dessa vida que levava e chegou em Rosa com uma novidade. Ela faria um pacto para conseguir riqueza. Não mais passaria fome ou necessidade, nem se rebaixaria para ganhar quase nada. Ela repetia que não aguentava mais essa vida miserável e que tinha conseguido encontrar alguém para lhe ajudar. Segundo ela, em um momento de desespero, ela teria encontrado um terreiro onde prometeram ajudá-la. Ela teria que ir, dali a algumas noites, em uma encruzilhada que lhe fora indicada, e seria realizado ali um ritual com o objetivo de torná-la rica. Rosa tentou convencer a amiga do contrário, de todas as formas, porém ela estava irredutível. Sempre dizia que estava cansada daquela vida de porcaria e que se Rosa não fosse com ela, ela iria sozinha. Poucos dias depois, numa noite de sexta-feira, Rosa e Bia foram ao local indicado. Ao chegar na tal encruzilhada, Bia pôde avistar um grande círculo de fogo e algumas pessoas dentro dele. Havia ali mulheres cantando e homens tocando a tabaque. No centro do círculo havia um homem aparentemente incorporado. Ele usava uma capa preta, onde havia, em vermelho, desenhos, alguns símbolos que pareciam tridentes. Em uma mão ele segurava uma taça de vinho e o seu olhar era frio e muito calmo. Rosa ficou com muito medo e segurou na mão da amiga, dizendo que ainda dava tempo e que elas poderiam sair dali. Mas já era tarde. Bia estava decidida e aquele homem de capa preta já havia visto as duas ali. Ele olhou para Bia e a convidou a entrar no círculo. Depois disso, Rosa ficou paralisada assistindo a cena que vou narrar a seguir. O homem pegou na mão de Bia e disse Você tem certeza do que quer? Uma vez que você disser sim, não terá mais volta. E Bia afirmou Eu tenho certeza. Estou cansada dessa vida de pobreza e de humilhação. Estou cansada de não ter nem o que comer. Eu quero ser rica. Quero aproveitar tudo de melhor que a vida tiver a me oferecer. O homem então pegou uma faca e cortou o dedo de Bia. Em seguida, derramou o sangue dela dentro da taça de bebida. Ele fez o mesmo com o próprio dedo. Em seguida, tomou um gole e ofereceu o conteúdo a Bia, que tomou a bebida sem hesitar. Quando ela terminou de beber, ele disse Você terá tudo o que o dinheiro puder lhe oferecer. Eu sou o Senhor Lúcifer e você nunca mais passará fome ou necessidade. Agora você é minha. Quando ela terminou de beber Ah não, isso eu já falei. Agora eu volto aqui. Minha tia, a Rosa, não via a hora de tudo aquilo acabar. Depois dessa cena, passou algum tempo e outras coisas foram feitas que eu não posso detalhar aqui. Então as duas foram liberadas para ir embora e foi o que fizeram. Rosa só queria ir para casa, estava assustada e perplexa com tudo que ela tinha visto ali. Mas Bia insistiu para que elas fossem a uma boate dessa cidade, que estava inaugurando naquele mesmo dia e por isso a entrada era franca para mulheres. Rosa acompanhou a animação da amiga que se arrumava falando o tempo todo e resolveu ir com ela. Mesmo porque estava com medo de ficar sozinha em casa depois de tudo o que havia acontecido naquela noite. Ao chegar em Natal Boate, Rosa pediu uma bebida e foi se sentar em um local mais isolado. Como ela era muito bonita, ela também era muito assediada e aquele dia não queria conversar ou ter relações com ninguém. Queria apenas pensar melhor em tudo o que tinha visto. De longe, ela acompanhava a amiga com os olhos. Bia dançava e ria como se nada tivesse acontecido. Conversava com homens e com outras moças até que ele entrou. Era um homem que chamaria a atenção de longe. Bonito, muito bem vestido, exalava um perfume caro e uma pose de quem não precisa se preocupar com grana. Ele sentou-se próximo a Rosa, mas estranhamente não olhou para ela com interesse nenhum. Pelo contrário, parecia olhar através dela. Parecia estar procurando alguma coisa. E ele encontrou. Quando seus olhos se cruzaram com os de Bia, alguma coisa aconteceu. Ele foi diretamente até ela e lhe ofereceu uma bebida. Nenhuma das mulheres ali parecia existir para ele, apenas ela. Alguns minutos depois, Rosa percebeu que os dois estavam dançando e resolveu ir para casa. Foi uma noite difícil, ela teve muita dificuldade para dormir e teve muitos pesadelos. No dia seguinte, Bia chegou em casa eufórica contando do encontro. Jamais tinha conhecido um homem tão educado, delicado e carinhoso. Ela estava completamente apaixonada. Semanas depois, eles começaram a namorar e em poucos meses estavam casados. O rapaz vinha de uma família riquíssima, donos de uma rede de comércio muito próspera e famosa na região. Bia e ele tiveram um casamento feliz. Como sempre fora sozinha, Bia valorizou muito a companhia e o afeto do marido e foi uma ótima esposa e mãe, pois eles tiveram três filhos muito amorosos. Rosa também se casou e foi morar em outra cidade pouco tempo depois, mas nunca perdeu o contato com a amiga. Chegou a visitá-la e conhecer seus filhos. Segundo Rosa, sua vida era de muito luxo. Ela tinha muitas joias, sua casa era linda e enorme, sua família saudável e feliz. Apesar disso, Bia nunca deixou-se levar pela riqueza e continuava sendo uma pessoa boa. Ajudava quem precisava e se esforçava para ver o esposo e os filhos felizes. Há alguns anos, Rosa já passava dos 60 anos de idade quando recebeu uma triste notícia. Bia tinha sido diagnosticada com mal de Alzheimer. Seu esposo pediu que Rosa os visitasse, uma vez que era tão próxima de Bia e ela tinha esperanças que ela pudesse reconhecê-la. Infelizmente, isso não aconteceu. Rosa dizia que os olhos de Bia estavam vazios e ela dizia coisas sem sentido. Essa foi a minha história, espero que gostem, me desculpem pelo tamanho. Tentei resumir ao máximo, a partir dela tenho algumas reflexões a fazer. Teria sido a doença alguma espécie de punição pelo que a Bia fez? Eu sei que essas barganhas do mundo espiritual não são recomendáveis, mas é difícil para mim pensar sobre isso. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que ela jamais deveria ter feito isso, que era uma mulher de vida fácil e vão julgar e condenar esse pacto. Mas ela era uma pessoa desesperada, que não tinha nada e nem ninguém por si. Convido a todas e todos a se colocarem no lugar das pessoas antes de levantar mil pedras. É muito fácil falar que a gente jamais faria algo quando estamos dentro da nossa bolha e nunca passamos por situações tão humilhantes e degradantes quanto a da moça do relato. Outra coisa que me pergunto, aquela entidade seria realmente um demônio, o Lúcifer? Entendo um pouco de Umbanda e sei que existe um Exu chamado Senhor Lúcifer. Um Exu chamado? Que inclusive é uma entidade que eu considero de muita luz. Não sei se essa barganha poderia ser feita com ele, mas também tenho dificuldade de acreditar que o próprio Lúcifer entra no corpo de alguém para fazer esse tipo de ritual. Enfim, não sei. São respostas que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês assombrados. Um grande beijo para vocês, Ana, Matheus e Babies. E obrigada por oferecerem um espaço onde podemos compartilhar as nossas histórias. Sucesso sempre para o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Olha cá, eu não sei, eu também, eu custo acreditar que o próprio vem assim. Tipo, ela quer fazer um pacto, aí de repente o próprio está lá para fazer o pacto, não sei. Pelo que ela falou ali, talvez algum realmente... Mano, eu nem sabia que tinha um Exu que chamava Lúcifer, mas Lúcifer não é um só? Não tem? Tem outros? Tem um? Eu não sei, gente. Eu não entendo dessa parte. Eu não sei que coisa. Ele falou que ela era dela, que ela ia ter riqueza. Mas assim, eu acho que quando as coisas vêm fácil, assim, não é de graça. Não é tão simples assim, sabe? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma coisa. Não... Fosse assim, né, gente? Oh, beleza. Só ir lá fazer um pacto, beber um pouquinho de sangue. Está tudo feito. Estamos ricos, felizes. Por resto da vida deu tudo certo. Tchê, a doencinha lá no final, quem não passa, não é? Oh, não sei. Não sei. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que não é tão simples assim. As coisas não vêm de graça, assim. Tá? Mas eu não sei. Não vou falar nada quanto a julgar a menina. Eu não julgo também, porque... Realmente, como você disse, eu não sei o que essa moça passou. Não tem ninguém na vida. Ninguém. Tipo, você não sabe como fica a cabeça da pessoa. Fica desesperada. Faz qualquer coisa. Às vezes não tem conhecimento, né? Da parte espiritual também, e suas consequências, né? Então, bora fazer, né? E aí, vai saber. Vai saber. Não sei. Né? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, vai saber. Tchau, tchau.